bora lá pra mais um vídeo legal um dia desses um aluno meu perguntou pra mim qual que era a diferença de rob and steal tá porque os dois significam roubar mas tem diferença no uso e na aplicação então eu falei nossa que bacana vou gravar um vídeo pra ajudar você também que não sabe qual é a diferença a resolver de vez essa esse perrengue essa pendência ok então vamos lá rob and steal significam roubar mas atenção rob está relacionado à pessoa ou ao local que foi roubado então quando você diz que alguma coisa foi roubada usando o verbo rob essa coisa não foi carregada tá ok então imagine que eu falo assim my car was robbed então meu carro foi roubado como eu falei rob e significa que não foi o carro inteiro ninguém carregou meu carro alguma coisa de dentro do meu carro por exemplo foi roubada então imagine que eu larguei o meu notebook dentro do carro tá e aí foi isso que foi roubado então my car was stolen tá meu carro foi roubado então se você disser my car was robbed a pessoa vai entender que carregaram alguma coisa do carro mas não foi o carro que foi roubado inteiro se você disser my car was stolen a pessoa sabe que levar embora teu carro então vamos lá falando de banco né aproveitando esse negócio de roubo do que carrega que não carrega como é que a gente fala um assalto a banco como é que a gente diz isso né então imagina que eu quero dizer assim ontem o banco foi assaltado ou na semana passada o banco foi assaltado então teve um assalto a banco na semana passada tá é então eu não vou dizer aí eu vou dizer que o banco foi roubado não foi carregado que não vai carregar o banco né the bank was robbed beleza e o que que carregaram do banco aí eu vou usar o o banco steal the thieves os ladrões stole a huge amount of money uma grande quantia de dinheiro então there was a bank robbery houve um assalto a banco the bank was robbed o banco foi roubado mas não foi carregado e the thieves os ladrões stole a huge amount of money eles roubaram furtaram levaram um grande uma grande quantia de dinheiro bom eu espero que depois desse vídeo tenha ficado claro para você as diferenças entre o uso do rob e do steal eu vou ficando por aqui se você gostou dá um like compartilhe deixe um comentário uma sugestão de vídeo me acompanhe nas outras mídias ok youtube instagram facebook e vai lá no rotada fluência ponto com fazer uma visitinha pra mim tá certo well i gotta go preciso ir preciso ir see you soon for another video bye bye e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí